Seja muito bem-vindo ao programa Visão Parlamentar. Eu convido você a conhecer o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. Nesta entrevista eu converso com o deputado Coronel Sandro, do PL, sobre as perspectivas de trabalho da Comissão Extraordinária das Privatizações, presidida por ele, e também sobre as negociações entre as forças de segurança pública e o governo por recomposição salarial. Deputado, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, André. É um prazer falar com vocês sempre. Que ótimo. Vamos começar falando então do impasse entre as forças de segurança e o governo por recomposição salarial. Eu vou citar aqui o acordo firmado em 2019 e que é defendido pelo senhor e pelas forças de segurança entre o governo e os policiais, que previa perdas inflacionárias no valor de 37%, que seria pago por meio de três parcelas. 13% em 2020, 12% em 2021 e 12% em 2022. Só foi cumprida a primeira parcela. Eu pergunto para o senhor quais as perspectivas de um acordo, já que o governo oferece 10% de aumento para o funcionalismo em geral. Bom, primeiro, frise-se que no governo anterior as forças de segurança não tiveram recomposição de perdas inflacionárias. Outras categorias tiveram. Nesse governo, em 2019, nós iniciamos uma negociação que durou cerca de 10 meses com sucessivas reuniões até chegarmos a um acordo, que é esse que você especificou aí. Uma recomposição em três parcelas, uma de três que foi honrada e duas de 12, sendo que uma delas deveria ter sido honrada em setembro de 2021 e a próxima seria, né? Agora, esse ano, em setembro de 2022. Os movimentos que as forças de segurança têm feito nos últimos dias, com pelo menos duas grandes manifestações em Belo Horizonte, visam só cobrar do governo e exigir a recomposição salarial que foi acordada. Nada mais do que isso. E, além do mais, nós também queríamos que fosse retirado o requisito de aprovar o regime de recuperação fiscal para que a recomposição fosse votada. Nisso o governo atendeu, já retirou o pedido de urgência aqui na Assembleia. Porque o regime de recuperação fiscal como está, a gente acredita que não tenha chance de ser aprovado aqui. Eu mesmo, eu sou contra. E uma outra questão que nos incomoda muito é o fato de que os abonos oferecidos pelo governo, abono-fardamento, abono-uniforme, eles quebram a paridade que é uma conquista muito importante que a categoria tem e conseguiu para que servidores militares ativos e os veteranos não tenham aumentos, aumentos não, recomposição de salários diferenciada. Então, a nossa luta é para que o governo cumpra aquilo que foi acordado. Fizemos grandes manifestações, a gente acredita ainda que o governo possa rever a sua posição, porque recursos há para honrar aquilo que foi acordado. E, além das manifestações agora, nós já estamos abrindo frente de combate aqui na Assembleia Legislativa, que é onde serão votados os projetos e onde nós apresentaremos emendas a esses projetos, visando restabelecer o acordo e convencer os deputados a aprovar aquilo que é legítimo, que é justo, não é privilégio. É simplesmente atender a uma categoria que ela tem uma forma de atuação muito diferenciada, perigosa, pode morrer quando está em serviço. Então, a expectativa é que o governo reveja a sua posição e nos conceda aquilo que foi acordado com quem ele concordou lá em 2019 e com o projeto enviado em 2020, que depois vetou. Perfeito. O ritmo de atuação da corporação segue comprometido com o trabalho da chamada estrita legalidade. É o termo que vem sendo usado pelos líderes do movimento. Eu queria que o senhor explicasse o que isso significa para a população e se a segurança das pessoas está em risco de alguma forma com essa nova forma de trabalho dos policiais. Olha, primeiro que eu não acredito que esteja em risco porque as forças de segurança de Minas Gerais, elas têm uma capacidade, têm um reconhecimento e impõem temor aos bandidos de tal maneira que mesmo não estando presente em uma localidade, só a simples possibilidade de chegar, já amedronta bandidos de toda espécie. A operação que a gente chama de estrita legalidade, nada mais é do que, na essência, a legalidade. A estrita legalidade seria uma redundância, porque todos nós estamos sujeitos à lei. ninguém pode se recusar a cumprir o que está na lei. Eu acho que quanto a isso não há discordância. Então, por exemplo, quando um policial, ele vai para as suas atividades do dia a dia, ele tem que estar armado e equipado adequadamente. Por exemplo, ele tem que estar com um colete à prova de balas que o proteja se eventualmente ele precisar entrar em troca de tiros para proteger as pessoas inocentes. Pois bem, os coletes têm prazo de validade. Então, se é dado ao militar ou ao policial civil ou ao policial penal um colete que está fora do prazo de validade, significa que esse colete não está em condições de protegê-lo, o que coloca a sua vida em risco. E é natural que a lei não está sendo cumprida. E como a lei tem que ser obedecida por todos, não é correto e seguro que esse policial vá para as ruas com um colete que esteja vencido e que não tenha condição de protegê-lo. Da mesma maneira, as viaturas. Ora, a lei diz que os veículos para transitarem têm que atender uma série de requisitos. Por exemplo, um deles é estar com os pneus em condição de trafegar com segurança para aqueles que estejam dentro do veículo e também para pedestres e outros veículos que estão na via. Agora, se o pneu, por exemplo, não está em condição, aquilo que a gente chama de pneu careca, o pneu está fora da lei. E se está fora da lei, olha, não é razoável que se peça a alguém que descumpra a lei e circule em um veículo, no caso uma viatura policial, que não está em condições de uso para a execução do serviço. Então, essa é a estrita legalidade. Eu citei alguns exemplos aí para que as pessoas entendam. A polícia, na verdade, está fazendo o quê? Cumprindo a lei. E a lei tem que ser cumprida em todos os seus aspectos. Quando o senhor fala aí das condições de trabalho, das condições dos equipamentos que a polícia e as forças de segurança usam hoje, na Comissão de Segurança Pública foram apresentados relatos, vídeos também, das condições de trabalho de alguns policiais em algumas regiões do Estado. Por exemplo, viatura sem cinto de segurança, o senhor já citou a questão dos pneus desgastados, falta de munição para o pessoal executar o trabalho. O senhor, pessoalmente, chegou a verificar esses problemas em algumas unidades? Estive recentemente em diversas unidades da Polícia Militar e também da Polícia Civil no interior do Estado. E sim, infelizmente, é uma realidade. Agora, também, eu não posso dizer que seja só culpa do atual governo. Não, porque são problemas que vêm se arrastando já há algum tempo. Você não tem um aquartelamento em condições adequadas. Os veículos, além da questão dos pneus, questão de cinto de segurança, veículos da Polícia Civil sem condições de trafegabilidade. Então, uma coisa que é muito importante hoje, e não é de agora, viu? É, sendo justo, não é desse governo, não. Mas, se os municípios hoje extinguirem todos os convênios que têm com as forças de segurança, praticamente elas param. Porque os municípios mineiros ajudam muito a segurança pública. Porque o Estado não tem, ou não quer, né? Aí eu não tenho como avaliar, mas não tem todos os recursos suficientes para atender todas as necessidades em todos os rincões das Minas Gerais. Vamos mudar de assunto agora. Vamos falar da saída do senhor do PSL para o PL, o Partido Liberal. Na Assembleia, só para quem está em casa entender, o PL integra hoje o Bloco Democracia e Luta, que é liderado pelo PT, Partido dos Trabalhadores. O senhor é um dos principais expoentes do bolsonarismo aqui na Assembleia Legislativa, oponentes do Partido dos Trabalhadores, do PT. Como é que o deputado Coronel Sandro vai atuar a partir de agora, dentro desse quadro aqui que eu já falei? Bom, primeiro é bom que a gente esclareça como é que foi formado esse bloco de oposição. É que, na verdade, a oposição não tinha deputados em números suficientes para formar um bloco. Daí, numa composição feita na Casa, para possibilitar que a Casa tivesse uma oposição organizada, e eu defendo isso, a democracia, você tem que dar voz à minoria também, muito embora o governo seja da maioria, que fique bem claro. Aí foi feita essa composição com o PL, que tinha até então dois deputados, para que esse bloco de oposição tivesse um número suficiente para montar um bloco e funcionar formalmente. É claro que, após expirar o prazo de filiação da janela partidária, naturalmente, todos nós que temos divergências inconciliáveis com o Partido dos Trabalhadores, eu, principalmente, me sinto muito mal por estar, nesse momento, mesmo que eu não tenha culpa disso, num bloco que esteja o Partido dos Trabalhadores, nós vamos procurar a alternativa para que a gente deixe esse bloco, e que se faça nova composição. Você me perguntar como isso vai acontecer, eu não sei não. Mas, de toda sorte, naturalmente, eu não tenho nenhuma identificação com esse bloco de oposição. As minhas posições aqui são todas contrárias ao que prega, ao que faz na Assembleia, e o projeto de governo que esse bloco tem no Brasil e para Minas Gerais, principalmente. O senhor acredita que outros deputados também devem ir para o PL? E eu pergunto ainda sobre as perspectivas de crescimento do Partido Liberal, já que ele está sendo cotado para ser o partido que teve o maior salto na atual janela partidária. Sim, a expectativa e também o planejamento do Partido Liberal, desde que o presidente Bolsonaro se filiou, é de que em Minas Gerais, tanto na bancada federal quanto na bancada estadual, o partido do presidente tenha as maiores bancadas, o maior número de deputados. A gente está trabalhando para isso. E respondendo a outra pergunta sua, sim, muitos deputados estão se filiando e vão se filiar ao PL em decorrência dessa orientação ideológica a partir da filiação do presidente, que é um espaço onde vão se reunir todos os bolsonaristas, os de direita e os conservadores, sejam eles candidatos ou não. Ok, deputado, a Comissão Extraordinária das Privatizações, presidida pelo senhor, já começou 2022 com intensos trabalhos. Um dos temas tratados foi a concessão das rodovias em Minas Gerais. O governo federal pretende relançar ainda esse ano o processo de concessão do sistema rodoviário das BR-381 e 262, nos trechos entre Belo Horizonte e Governador Valadares e também Belo Horizonte e Viana, no Espírito Santo. O que o senhor pode dizer para a gente sobre isso, já que o senhor tem base no leste do Estado e a gente sabe que o senhor acompanha com muito cuidado e com muita atenção tudo o que envolve a BR-381? Olha, eu sou um defensor e todos conhecem a minha posição de que a iniciativa privada deva, sim, participar das questões públicas, sejam de forma independente ou em parcerias público-privadas. A BR-381, e eu trafego nela desde que eu tinha 18 anos de idade, principalmente no trajeto Governador Valadares Belo Horizonte, e mudou muito pouco desse período até a data atual. Eu sempre digo, se os governos anteriores estivessem fazendo o que o atual governo federal está fazendo, que é lançar um projeto de concessão em que a iniciativa privada participe e que no médio prazo as benfeitorias e a duplicação principalmente possa se tornar uma realidade, se isso já tivesse acontecido há 20 anos atrás, hoje nós não estaríamos discutindo aqui a questão de duplicação da BR-381, que parta 262. A questão da participação privada nos negócios públicos é ideológico, o impedimento é ideológico. Nós tivemos aí 16 anos de partido de esquerda governando o Brasil, e infelizmente esses partidos defendem que o Estado deve ser o provedor total e que a iniciativa privada não deva tão intensamente participar das questões públicas, através de concessão ou de privatizações. Da mesma maneira, o Estado de Minas Gerais tem um plano de concessões para que as rodovias sejam concedidas a entes privados. A única coisa que me incomoda é que os trechos menos atrativos realmente não vão atrair investimento, por isso eu faço a defesa de que para cada trecho que tem atratividade econômica seja agregado a ele um trecho em que não há atratividade econômica, porque se isso não acontecer, nós teremos rodovias mineiras dos vales lá do Rio Doce, Mucurí, Jaquitinhonha, que vão ficar a depender sempre do recurso público, e a gente sabe que não há recurso público suficiente para isso, e outras das regiões mais desenvolvidas, envolvidas, o de Minas, Zona da Mata, Triângulo, atrairão o interesse da iniciativa privada e terão e continuarão tendo as melhores condições de trafegabilidade em rodovias, em melhores condições de uso. Ainda nessa linha aí da questão das privatizações, a Comissão Extraordinária discutiu as perspectivas de privatização do setor elétrico. Eu queria saber se o senhor acha que o setor elétrico está maduro para a privatização no Brasil, e quais seriam os impactos no bolso dos trabalhadores, dos consumidores a curto e médio prazo, caso se privatize, por exemplo, a Eletrobras? Bom, olha, dentre os requisitos para que a privatização aconteça, primeiro desses, tem que ter vontade política, e segundo, tem que ter bons governos, para que seja feito um processo de privatização, uma modelagem, que atenda a todos esses atores envolvidos no processo. A grande preocupação, principalmente da privatização do setor elétrico, é saber, a médio e longo prazo, como é que vai se comportar a tarifa até lá. As experiências que a gente tem, tanto no mundo afora e algumas no Brasil, é de que é motivo de preocupação que não deveria ser impeditivo para privatizar, porque, além desses, nós temos outros fatores que quase que determinam que isso deva acontecer. O principal deles é a condição da companhia energética de fornecer um serviço ininterrupto e de qualidade e no momento que ele é necessário. Então, por exemplo, hoje no caso da CEMIG, uma grande indústria que vem a se instalar em Minas Gerais, é no mínimo com dois anos que a CEMIG pede para poder disponibilizar a energia suficiente para aquilo. E o Estado não tem condição de fazer esse investimento. Acredito que a iniciativa privada tenha condição de fazer esse investimento, ampliar o fornecimento de energia, ampliar a rede, tanto de distribuição, e com certeza as tarifas serão mais baixas. É o que a história de privatizações, em regra, tem mostrado. Então, na minha opinião, que eu sou um defensor de privatizações, nós temos é que encontrar um momento político adequado para que isso aconteça. Infelizmente, há ainda uma oposição ideológica a privatizações, né? A exemplo do que aconteceu na década de 1990, houve um movimento muito grande contra aquelas privatizações, em especial a privatização do setor de telefonia e da Vale do Rio Doce. E, se observarmos hoje, o setor de telefonia deu um salto quântico em desenvolvimento e em número de linhas, tanto linhas fixas quanto móveis. Eu me lembro, na época, que aqueles que eram contrários à privatização do setor de telefonia, o Partido dos Trabalhadores era um deles, dizia, né, inventaram um bote que, ah, se privatizar o pobre não vai ter telefone. Olha, eu me lembro daquela época, André, o pobre já não tinha telefone, não, mas se comprar um telefone ele custava 2 mil dólares e para ter um telefone a médio prazo tinha-se que inscrever-se num plano de expansão da Telebrás ou de outras teles e pagar durante 24 meses e depois de 5 anos é que esse aparelho fixo era instalado. Então, para concluir, sim, eu acredito que nós temos que tomar decisões em curto ou médio prazo sobre a privatização do setor elétrico em Minas Gerais. Mas, no momento, pela demonstração que o governo está dando, que tinha um compromisso de fazer isso, e aqui na própria Assembleia, eu não vejo ainda um ambiente político favorável para que isso aconteça. Essa é a minha próxima pergunta, né? Por que a pauta das privatizações não avança aqui na Assembleia Legislativa de Minas? O projeto de venda da Codemig está parado há bastante tempo. As possíveis vendas da Cemig e Copasa, que já foram defendidas pelo governador, também encontraram forte resistência aqui na casa. A minha pergunta é, a Comissão Extraordinária das Privatizações, em que medida ela ajuda nesse debate a dar luz também a outros parlamentares sobre esse assunto? A pergunta é excelente. O que a gente tem buscado fazer na Comissão de Privatizações é tornar públicas as informações sobre esse processo, sobre as empresas estatais, sobre os investimentos do Estado, para que a gente possa combater, infelizmente, a cultura ainda predominante de que privatizar uma empresa como a Cemig ou como a Copasa estaria se entregando o patrimônio público do povo mineiro. O que não é a verdade. Mas essa cultura ainda predomina. para você ter uma ideia, se não me engano, foi na época do governo Itamar Franco, foi colocada na Constituição mineira que precisa ter um referendo para uma participação popular, um referendo ou plebiscito, eu não me lembro qual das duas questões, para que seja vendida uma dessas empresas, a Cemig ou a Copasa. Eu acho isso um absurdo. Mas, é o que está na lei, a lei tem que ser cumprida. Em relação aos deputados, eu percebo que muitos são favoráveis, mas poucos têm coragem de manifestar a sua opinião. E aí, nós vamos convivendo com essa dificuldade no fornecimento da energia, na qualidade da energia, com a incapacidade, por exemplo, da Cemig de fazer os investimentos para atender o desenvolvimento sustentado do Estado na próxima década ou nas próximas duas décadas. A mesma coisa com a Copasa. Com o marco do saneamento básico, a legislação federal aprovada, todo o contrato da Copasa que vencer, agora vai ter que ser feito uma licitação. O município, por exemplo, não pode escolher a Copasa e fazer um contrato de gestão, de fornecimento de água, de tratamento e de esgoto, etc. E captação de água e coleta de esgoto. O que tem que licitar. E segundo as pessoas que nós ouvimos na comissão de privatização, são quase que unânimes em afirmar que a Copasa não tem condição de disputar com a iniciativa privada, especialmente nos nichos e mercados e municípios mais atrativos. Então, segundo eles, em 40 anos, salve a menina que é quando vence o último contrato, a Copasa seria extinta, porque não teria mais contratos e não teria mais para quem emprestar esse serviço. Então, a gente está tentando mostrar isso tanto para as pessoas que acompanham essa situação em Minas Gerais, pedir ao governo que acelere esse processo e tentar, na casa, fazer com que os projetos que aqui aportarem, como já aportou o projeto da Codemi, que sejam pautados para que a gente possa dar o andamento, aprovando ou não aprovando. O senhor acredita que haverá mudanças nas tarifas de água e de esgoto se houver, efetivamente, privatização dessas empresas? Olha, as mudanças de tarifas, elas já ocorrem mesmo no modelo atual. É claro que variam de acordo com inflação, aumento de insumos, enfim. Então, há certos fatores que fazem com que essas tarifas eventualmente subam e sejam reajustadas. Estando na iniciativa privada, a gestão, o controle de alguma empresa privada, eu creio que o processo deva seguir a mesma ordem, a mesma metodologia. Mas eu defendo que na lei deve-se fazer uma salvaguarda para aquelas pessoas mais vulneráveis, que é o que a gente observa que tem sido feito em todos os processos de privatizações. Mas eu pego como modelo, para falar de tarifas, é o que acontece hoje na telefonia. Então, antes existiam reclamações por tarifas altas, prestação de serviço inadequada, quando estava nas mãos do poder público. Hoje, depois de muitos anos, houve um boom, um aumento considerável no número de linhas, ainda tem reclamações de serviços que não são prestados adequadamente, tarifa elevada, enfim. É uma dinâmica de mercado. É claro que aquilo que fornece um serviço público tem que fazê-lo da maneira mais eficiente e com um custo adequado aos seus consumidores. E aí, independe se é poder público que faz a gestão ou se é a iniciativa privada. O mercado interfere aí nessa variação de preços. Porque definir preço em caneta, por lei, já se provou nesse país, a exemplo do antigo plano cruzado, que não funciona. Tabelar preço também não funciona. Então, nós temos sim que seguir uma dinâmica do próprio mercado, que já age mesmo nesse momento em que o serviço é fornecido pelo poder público. Tá bom, deputado. Muito obrigada, então, pela sua entrevista. Espero que num próximo momento o senhor esteja aqui já, pessoalmente, aqui conosco, no estúdio. Eu te agradeço muito. Eu que agradeço, Andréia, e sempre é um prazer poder falar à TV Assembleia e falar com o povo mineiro aí através dessa audiência da nossa TV, viu? Muito obrigada, então. Eu conversei com o deputado Coronel Sandro, do PL, sobre as perspectivas de trabalho da Comissão Extraordinária das Privatizações, que é presidida por ele, e também sobre as negociações entre as forças de segurança pública e o governo por recomposição salarial. Para rever estas e outras entrevistas, acesse o nosso portal. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.